pesquisas, mas tem muito mais acertos do que erros. E aí eu preciso primeiro trazer os dados técnicos da pesquisa. A pesquisa foi feita entre os dias catorze e dezesseis, ou seja, entre anteontem e ontem, e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral TSE com o número RN zero quatro cinco três meia, RN zero quatro cinco três meia barra dois mil e vinte e quatro, tem uma margem de erro de três vírgula um por cento e intervalo de confiança de noventa e cinco por cento. Vamos aos números da pesquisa, consulta e trazida hoje pela tribuna do norte. Pergunta estimulada, tá? Se o se o segundo turno fosse hoje, em quem você votaria? Cinquenta e dois por cento dizem que votariam em Paulinho Freire, trinta e cinco por cento em Natália Bonavides, nenhum oito vírgula cinco por cento e não sabe dizer, ou seja, o indeciso quatro e meio por cento. Aí a consulta e faz a projeção do que esses números representam em votos válidos, Danilo. Em votos válidos, Paulinho Freire teria cinquenta e nove vírgula setenta e sete por cento e Natália Bonavides quarenta vírgula vinte e três. Quando cê vai pra pergunta espontânea, Paulinho Freire aparece com quarenta e seis e meio por cento, Natália Bonavides com vinte e nove e o não sabe cresce de quatro e meio pra dezesseis vírgula um por cento, Danilo. É isso aí, Luciano, pesquisa eh que vem dando números que se claro, a pesquisa estiver correta, eh eh bem difícil de serem revertidos, né? São quase vinte pontos, faltando dez dias hoje, né? Dez dias pra campanha eleitoral. Exato os dez dias. A partir de hoje, né? A gente entra na contagem regressiva pra o dia da eleição. Então, a pesquisa consulta coloca de novo aí toda a sua história, eh, 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 a disposição, né? Aqui da sociedade natalense, mostrando que a campanha caminha pra um larga, uma larga vitória na opinião da pesquisa consulta, né? No levantamento da pesquisa consulta, né? Uma larga vitória de Paulinho Freire. É bom registrar que essa vantagem de vinte pontos é mais ou menos que Paulinho teve na vantagem no primeiro turno dele pra Natália, né? O percentual acho que foi dezoito, foi dezenove naquela, naquela, no resultado final, foi quarenta e quatro a vinte e oito. Vinte e oito, exatamente. Quarenta e quatro, vinte e oito, fica. Quatorze pontos, né? Dezesseis pontos. Dezesseis pontos. De vantagem. Sessenta mil votos. É, agora apelido aí pra dezenove, segundo a pesquisa consulta, é, uma, um percentual ali muito semelhante ao resultado da primeira etapa, que mostra até que o, que os votos que sobraram aí de Paulinho e Natália do primeiro turno, né? No caso, os votos de Carlos Eduardo, de Rafael e dos demais candidatos, eh, ficaram de fato pulverizados, né? Talvez até proporcionalmente igual aí dividido até, entre os dois até agora. Aguardar a reta final dessa campanha, né? Lembrar que essa pesquisa ainda não pega o efeito de Lula em Natal, né? Foi ontem que a, que Lula esteve em Natal, eh, e também acho bem provável que Lula consiga reverter um cenário tão, tão, tão distante assim, na, não, não, se, se de fato acontecer isso aqui na capital do estado. Tem mais dois números aqui, Danilo, que eh, ratificam isso que cê acabou de dizer. A pesquisa ratifica isso que cê acabou de dizer da, da dificuldade de uma virada. Por quê? Porque a pesquisa, essa lei é uma pesquisa da consulta e perguntou o seguinte, eh, sabendo da candidatura de Paulinho Freire, o senhor votará nele com certeza? Poderá vir a votar nele ou não votaria de maneira alguma, né? Essa, essa pergunta foi feita para os dois em relação aos dois candidatos. No caso de Paulinho, tá? Cinquenta por cento dizem que votarão nele com certeza. E apenas trinta e nove vírgula três, apenas não, trinta e nove vírgula três dizem que não. Trinta e nove vírgula três, quando cê trabalha com o segundo turno, Danilo, cê trabalha cinquenta, cinquenta. Ou seja, de cada dez eleitores ouvidos pela pesquisa da consulta, quatro em números redondos, três vírgula noventa e três, dizem que não votariam de jeito nenhum em Paulinho. Ou seja, ele tem sessenta por cento de margem pra transitar. Quando a pergunta é feita em relação a Natália Bonavides, o percentual que diz que vai votar nela com certeza vai a trinta e um. E os que não votam de jeito nenhum em Natália são cinquenta e sete vírgula um. Ou seja, ela tem, segundo os números da consulta, quarenta e três pontos percentuais pra transitar. Porque cinquenta e sete dizem que não votam de jeito nenhum em Natália. Se você considerar a margem de erro, esses cinquenta e sete podem virar cinquenta e quatro ou sessenta. de qualquer forma é um número altíssimo, né? E e esse número sim é é definitivo, né? Porque é uma disputa de segundo turno, né? São dois duas opções. Se você precisa ter cinquenta por cento mais um voto e você tem cinquenta e sete por cento que é contra, você não consegue mais reverter esse cenário. Segundo a pesquisa consulta, é algo consolidado, né? Não tem, não teria como fazer uma mudança radical nesses números na campanha eleitoral desse ano. É a consulta atesta aí que não tem como chegar a cinquenta por cento dos votos a candidatura de Natália Bonavides com o tamanho da rejeição. É a rejeição de Natália é interessante se registrar no primeiro turno praticamente todas as pesquisas deram a Natália como campeã da rejeição, né? Ela tava de mais diversos números que foram levantados no primeiro turno nesse critério eu não me lembro de nenhuma pesquisa que não colocou ela como líder de rejeição aqui na capital do estado o que de novo se reflete aí nessa pesquisa consulta e agora no segundo turno. Então outra coisa da época que a gente precisa registrar em relação ao primeiro turno que Natália não conseguiu que era uma das apostas que se fazia todos os analistas políticos você mesmo falou disso aqui algumas vezes Natália não conseguiu romper aquela aquele aquela margem que é chamada da margem do petismo em Natal que são os trinta por cento ela ficou com vinte e oito, né? Ela não conseguiu ir além da bolha do petismo, né? Então como eu disse aqui logo depois terminou o primeiro turno o grande desafio dos dois candidatos maior de Natália porque precisa virar um resultado é manter o interesse do eleitor em ir às urnas porque se desses vinte e oito que Natália teve que segundo todos os analistas é a bolha do PT em Natal se uma parte dessa turma decidir não ir votar Danilo aí a missão de Natália de virar o jogo fica ainda mais difícil. Sim, o pessoal de fato tem que ter uma mobilização muito forte e eles são muito bons disso. Sim. O PT é muito bom de 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 empolgar sua militância, né? Inclusive o evento de ontem foi uma demonstração disso, de de demonstrar para a militância que pode sim chegar num resultado diferente lá no no nas urnas é o trabalho que eles fazem todas as campanhas eleitorais, né? A sensação eles tentam passar a sensação de que vão vencer todas as campanhas e não vencem, claro, vencem algumas eh mas o trabalho interno de bastidores é muito nesse sentido e vai de novo apostar nisso a candidatura da Bonavides nessa reta final, né? São dez dias apenas vai dar é pouco tempo para fazer qualquer coisa muito diferente agora até o dia da eleição eh mas vai se apegar a essa a esse retrospecto para tentar eh dar o tom de vitória, né? A sua a sua campanha e empolgar sua militância nessa reta final que pra ela é fundamental foi fundamental pra chegar no pra chegar no segundo turno também naquela reta final de primeiro turno a gente lembra que eh 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 o clima de dentro da campanha do PT e de Natália Bonavides era assim de que conseguiria virar o jogo, né? De que conseguiria passar e que acabou conseguindo. Se não houvesse aquele clima talvez não tivesse tido um resultado como como aconteceu. Vai ser de novo essa grande aposta nessa reta final do PT e de Natália Bonavides. É gente. Bom, vamos mandar um abraço aqui pra todos.